Todo mundo foi pego de surpresa com a publicação da Comissão Organizadora do Concurso Público da SES Amazonas, né? Antiga Suzã, aqui do estado da Amazona, Secretaria de Saúde, e tá muitas, muita gente... Professor, que história é essa? Pô, gente, vamos lá, deixa eu explicar pra vocês, tá? O que que tá acontecendo dentro da SES Amazonas. Eu estive lá na SES Amazonas, essa semana passada, tenho muita gente que estudou comigo, que trabalha lá, fontes, tenho amigos, né? Então, assim, realmente eu consigo saber exatamente o que está acontecendo, tá? Bom, primeiramente, não sei se vocês sabem, nós fomos aqui no estado da Amazona, pegos de surpresa, com a saída do Anwar Samad, né? Não sei se vocês sabem, o Anwar Samad foi um médico que foi escolhido pelo governador, um médico de grande renome no estado da Amazona, e ele foi escolhido para ser secretário de saúde aqui do estado da Amazona. Pelo que eu tô sabendo, tá? De dentro da SES, ele tava fazendo um trabalho muito bom, tá? Um trabalho muito bom. Não é à toa que até na saída dele, do cargo de secretário de saúde da SES Amazonas, cara, teve uma, assim, uma coisa que eu nunca tinha visto, tem um vídeo que circulou na internet, o pessoal fez ali um corredor pra bater palma, abraçando e tal, sabe? Uma despedida que eu nunca tinha visto de um secretário de saúde ou de qualquer outro secretário deixando o cargo, né? Então, realmente, o cara, do nada, entregou o cargo dele de secretário de saúde. Não foi o governador que exonerou. Ele que pediu, pediu pra sair. E aí ficou aquela coisa, né? Por que que ele pediu pra sair? Por que que ele saiu da SES, né, tendo esse belíssimo trabalho, tendo o prestígio que ele tinha com o governador? Bom, primeiramente, que tá tendo uma conversa de uma grande treta que tá rolando dentro da SES Amazonas. Treta que eu digo no sentido que uma bomba que vai explodir. Referente à quantidade de cargos temporários e cargos, assim, sem concurso, que estão acontecendo dentro da SES. Então, a SES Amazonas, que o último concurso foi em 2014, de lá pra cá, perdeu muitos servidores. Muitos servidores saíram, faleceram com a Covid, uma série de problemas. E esse quadro de servidores não houve reposição através de concurso, que é o que a Constituição determina. Então, a Constituição determina que, para uma pessoa trabalhar em um órgão público, ela tem que fazer concurso público. E já ultrapassa mais de 50% de todo mundo que trabalha na SES Amazonas, a quantidade de pessoas que atuam na SES sem concurso. Então, uma Secretaria de Saúde, de nível estadual, que é a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas. Não ter, hoje, um efetivo forte de pessoas concursadas, isso, pelo que tudo indica, vai estourar uma bomba referente a uma pressão aí que o governo vai sofrer, inclusive a nível federal, para essa regularização. Então, o Anu Asamad, parece que, sabendo dessa confusão toda, tudinho, pediu logo pra sair do cargo antes que essa bomba explodisse no colo dele, tá? Pra tentar resolver um pouco essa situação, a nova Secretaria de Saúde, tá? Que é uma enfermeira, inclusive, junto com o governo, resolveram já reestruturar a nova comissão SES Amazonas 2024, tá? A missão dessa comissão é lançar um concurso logo pra tentar lançar esse edital antes que venha alguma ação judicial, alguma outra bronca a nível federal em relação a isso. Então, pelo que tudo indica, essa publicação dessa comissão da SES Amazonas, de forma rápida, assim, pegando todo mundo de surpresa, foi justamente pra tentar já, tentar consertar algo que está pra acontecer, tá? Bom, como eu disse, hoje, mais de 50% dos cargos na SES Amazonas, de todas as áreas da SES, né, de saúde, tudo, todos os cargos hoje estão altamente, altamente, a quantidade de pessoas efetivas trabalhando, nossa, é muito baixa, tá? Então, assim, o último concurso da SES Amazonas, que foi 2014, tivemos 11 mil cargos, 11 mil cargos pra esse último concurso da SES Amazonas. Pegando ali uma análise do que eu fiquei sabendo, a quantidade de pessoas que hoje tem dentro da SES, que são temporárias, gente, 10 mil cargos é pouco ainda, se a gente pegar Estado, pegar o Estado como todo, capital interior, porque é o seguinte, a SES, ela tem, sim, ela tem os seus, podemos dizer assim, os seus órgãos vinculados à Secretaria de Saúde, que já é muito, a abrangência já é muito grande, mas ainda tem as fundações, tá? As fundações que a gente pega ali, o Emoan, Vigilância Sanitária, tá? O Alfredo da Mata, então, tá? Esses grandes hospitais, maternidade, são fundações vinculadas à SES. E esses grandes lugares também, tá? Da área da saúde aqui da Amazonas, também estão trabalhando, rodando com servidores contratados, servidores efetivos. Então, uma resposta aqui que eu perguntei, tá? Qual a previsão de vagas, Fábio? Não que o edital já vai vir com 10 mil vagas, mas ao longo do prazo de validade do concurso, a gente quer fazer essa substituição dos temporários pelos efetivos, e aí isso pegaria pelo menos umas 10 mil pessoas entrando como efetivos da SES Amazonas depois desse concurso. Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? Eu acho que com essa comissão 2024, você que é da área da saúde, ou até mesmo do cargo administrativo, você já deve iniciar a sua preparação, porque eu acredito que sim, muita gente vai ser pega de surpresa com esse edital, puf, sendo publicado aí do nada, e aí todo mundo correndo da sala para a cozinha, tá bom? Olha só, eu tenho um grupo de estudos no WhatsApp, tá? Para você que quer iniciar a sua preparação, quer dar os primeiros passos para a SES Amazonas, tá? Então, logo abaixo aqui na descrição, aqui no YouTube, tem já um link para você entrar nesses grupos de estudos. Tem também uma lista de espera para você se cadastrar para a minha mentoria SES Amazonas. Fábio, quero fazer parte da tua mentoria da SES Amazonas, como é que eu faço? Tem um link também para você preencher, tá? Um formulário e entrar numa lista de espera para quando eu for abrir matrículas para a minha mentoria, fazer novas turmas para a mentoria SES Amazonas, que eu vou fazendo turmas, 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 turmas. Aí você que já vai estar nessa lista de espera, já vai receber as informações em primeira mão, tá bom? Então é isso, minha gente, tá vindo aí, concurso SES Amazonas, vamos aguardar estudando. Tchau, pessoal, um abraço, fui!